Música Indenização por mineração ilegal deve ser de 100% do faturamento ou do valor de mercado decide a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça Os ministros firmaram o entendimento de que nos casos de extração ilegal de minérios a indenização à União deve ser fixada em 100% do faturamento obtido com a atividade irregular ou do valor de mercado do volume extraído, o que for maior Por unanimidade, a segunda turma entendeu que uma reparação abaixo disso poderia frustrar o caráter pedagógico punitivo da sanção e incentivar a impunidade No caso julgado, a União propôs a ação civil pública contra a cooperativa de exploração mineral da bacia do rio Uruçanga e outros dois réus pleiteando indenização por danos materiais de mais de um milhão de reais valor de mercado estimado de 39,7 toneladas de argila e 53,8 toneladas de areia conforme parecer técnico do Departamento Nacional de Produção Mineral O Tribunal Regional Federal da 4ª Região fixou indenização em 50% do faturamento bruto obtido pelos réus com a extração irregular E a União recorreu do acordo, alegando que o TRF4 não mencionou em qual dispositivo legal se baseou para reduzir pela metade a indenização pretendida pela infração ambiental Além de defender que a reparação abrangesse a deterioração da área explorada e os lucros cessantes correspondentes à extração indevida O relator do Recurso Especial no STJ, ministro Francisco Falcão afirmou que o entendimento da corte estadual equivale a admitir que a administração pública estaria obrigada a indenizar os custos que o autuado teve que suportar com o cometimento da infração ambiental, dolosamente praticada O que contraria a jurisprudência do STJ O relator concluiu que não há dúvidas sobre o valor do dano e que a indenização deve abranger a totalidade dos danos causados